Quantos óvulos eu preciso para engravidar? E essa é a grande questão. Quando nós vamos numa consulta e vamos estar consultando o nosso especialista, vamos ter que perguntar, doutor, mas quantos óvulos eu preciso para conseguir essa gravidez? Será que uma captação com dois, três óvulos já será suficiente? Será que dez óvulos será suficiente? Será que vinte óvulos é o suficiente? E é aqui onde nós vamos ter que entender como são os passos e essa é a chave para que vocês entendam também por que do Duoxin, por que de estimular mais vezes para conseguir o mesmo resultado. Então, aqui está a grande resposta do que talvez vocês desejem para que possam entender. Quanto maior a idade, maior a quantidade de óvulos. Por exemplo, aqui quando são menos de 30 anos, talvez quatro óvulos seja suficiente para você conseguir um único embrião euploide. E o que significa um embrião euploide? Embrião euploide é aquele embrião que tem a informação dos cromossomos, ou seja, a informação em sangue, dentro das células, a informação correta para nos dar um bebê sem alterações cromossômicas. Um bebê que tem altíssimas chances de nascer sem nenhuma síndrome. Altíssimas chances de ele produzir um bebê normal, ou seja, uma gravidez com o nascimento de um bebê normal. Passando o tempo, vocês vão precisar de mais óvulos, 30, 34, 37, 38, aos 40 anos. Depois dos 40 anos, 4, 5, 7, 10 óvulos, 20 óvulos. Então, quando vocês estão sentados no consultório médico, é aí onde nós vamos avaliar qual é a idade dessa paciente para saber exatamente quantos óvulos nós vamos precisar. E isto, ai doutor, mas se eu atinjo aquele número de óvulos, já tenho certeza que eu conseguirei aquele embrião saudável? Não temos certeza, mas sabemos que pelo menos, estatisticamente, você estaria muito mais perto de conseguir ao menos um embrião saudável que tem altas chances e altas possibilidades de te dar uma gravidez. É possível aumentar a quantidade de folículos e óvulos? É possível? Doutor, eu cheguei, já fiz uma fertilização in vitro, tive quatro óvulos. Existe alguma coisa que possa aumentar a quantidade de folículos e a quantidade de óvulos? Na verdade, aumentar a quantidade de folículos e óvulos não existe nada. Se você está nesse mês, com esse começo de mês, eu vou aumentar, eu quero aumentar esse número, realmente o médico consegue trabalhar com o que você nos dá. Exatamente isto. Se você vai nos dar 4 ou 5 folículos, é isto o que a gente pode ter. Mas não vou conseguir produzir mais, não consigo que eles se multipliquem, por exemplo, no mesmo momento. E esse conceito, isto é uma pergunta extremamente importante que vocês fazem e que existem muitas dúvidas a respeito disto. Por quê? Porque todas as mulheres que fazem consulta me perguntam isto. Sobretudo, eu sou um médico que trabalha com muitas, muitas pacientes que têm baixíssima reserva ovariana. E a pergunta é, doutor, existe alguma coisa que possa aumentar a quantidade de folículos e óvulos nesse mês, nesse momento, nessa estimulação? E a resposta é não. Mas existe sim a possibilidade de aproveitar maior quantidade de folículos e óvulos. E é aqui onde está a chave. Então, nesse mês, você vai me dar um número X de folículos e óvulos. Aí eu posso aproveitar mais ou menos. Mas aumentar esse número, multiplicar esse número, não é possível. E isto, cientificamente comprovado já, o que acontece na fase folicular. Então, para que vocês entendam como funciona a fase lútea, nós precisamos entender primeiro como funciona a fase normal. O que significa isto? Estimulação em fase folicular. A fertilização in vitro tradicional, ou o Minifive, ou qualquer fertilização in vitro, ela tem, e o ciclo natural também, ele tem duas fases. Uma fase folicular, que é essa fase inicial, onde você menstrua. E depois de menstruar, com medicação ou sem medicação, menstruamos e começam a crescer os folículos. Chegou a metade do mês e você ovula. Se eu utilizo medicamentos, consigo aumentar e aproveitar melhor estes folículos. Mas, o que acontece depois? Depois, existe aquela fertilização dos óvulos, eles vão virar embriões. E durante a fase lútea, naturalmente, estes embriões entrariam dentro do útero e produzem uma gravidez. E na fertilização in vitro? Na fertilização in vitro também, nós vamos usar estes embriões e colocar dentro do útero durante a fase lútea. Que seria a fase de receber o embrião, a fase onde você vai, é a segunda fase do mês, a segunda metade do teu ciclo menstrual, onde você engravidaria, tecnicamente. O que diz ao respeito disto? Por que falamos dessa fase folicular? É para que vocês entendam, realmente, como funciona. A primeira fertilização in vitro, a primeira fase inicial do ciclo natural, a fase de uma inseminação, que funciona tudo exatamente igual. Menstruamos, estimulamos ou esperamos crescer folículos, ovulam, conseguimos esses óvulos e aí podemos fertilizar ou aproveitar. Em 2014, um pesquisador, um chinês, realmente ele começou com uma teoria que dizia dupla estimulação durante fase folicular e a fase lútea, para quem? Para mulheres com baixa resposta ao estímulo. Essa mulher que falamos que ela consultou e falou, olha, eu fiz uma fertilização in vitro, ou seja, uma fertilização in vitro com estimulação nessa primeira fase e tive só quatro folículos. Existe alguma maneira de estimular mais? Existe alguma maneira de conseguir mais? Esse médico que se chama Dr. Quang, ele é um chinês, forma parte de um grupo de pessoas que fazem fertilização in vitro com mínima estimulação. Na China, isso é muito frequente, eles aproveitam muitos hormônios naturais, então inicialmente o protocolo foi, e foi ele o primeiro que descreveu como aproveitar mais de uma fase de estimulação. Então o que eles fizeram? Acontece que durante a estimulação, com mínima estimulação, ou seja, quando você usa comprimidos, muitas vezes você não vai transferir. E mulheres que têm poucos folículos, elas poderiam aproveitar essa primeira fase. E se a gente não conseguiu o número de óvulos suficiente, o que eles viram? Que nessa segunda fase também havia folículos. Como que eles souberam disso? Acontece que essas mulheres com baixa reserva ovariana, os níveis naturais de estimulação, eles se mantêm elevados. E são aquelas mulheres que vão menstruar para o próximo ciclo e ela vai ter já folículos grandes. De onde que eles vieram? Vieram da segunda fase. A fase lútea, aquele onde deveria ter engravidado, só que essa mulher que fez, por exemplo, uma mínima estimulação, ela conseguiu o número, continuaram observando, não transferiu, e este médico, o Dr. Kwong, começou a estimular. E ele utilizava nesse protocolo para uma primeira captação e depois para uma segunda captação, utilizava protocolo com clomifeno, aquele clomide, indux, acompanhado de injeções. E é dessa maneira, e foi ele que apresentou por primeira vez, essa possibilidade de captar folículos duas vezes no mesmo mês. E dessa maneira, ele conseguia, nessas mulheres, aumentar a quantidade de folículos e óvulos no mesmo mês. Dessa maneira, aumentando as chances dessa mulher, no menor período de tempo, de ter um número maior de folículos. Duo-Steam. O que quer dizer isso? Então, lembra, temos aqui a primeira fase folicular com estímulo, fez a captação, conseguimos os óvulos, e esses óvulos vão crescer durante essa fase lútea. Mas, o que acontece se eu faço o seguinte? Eu continuo a estimulação, como o Dr. Kwong, ele explicou. Mantenho uma estimulação durante a segunda fase também. E essa estimulação, no protocolo de Kwong, ela era com aquela mínima estimulação, mas já descrevendo que nessa fase não conseguimos aproveitar tanto os hormônios naturais, pelo qual é feito um número maior de injeções. Aproveitamos a primeira fase folicular, esperamos esses folículos crescerem, fazemos a captação e poucos dias depois continuamos estimulando para aproveitar aqueles folículos que continuamente vêm aparecendo, só que não cresceram na primeira fase e vão crescer nos segundos 15 dias de estimulação. Esse protocolo se chama Duostin e inicialmente se chamava protocolo Xangai. O Xangai porque é onde foi descrito esse médico onde ele trabalha.